O auditório 2 no pavilhão da FENAC foi palco de um café da manhã para convidados e autoridades na apresentação da primeira feira Camping Expo Motorhome, que acontecerá em novembro. A grande novidade terá a exposição de equipamentos para camping, além, é claro, de muitos veículos decampistas, os chamados motorhomes. Segundo os organizadores, cerca de 300 a 400 grandes veículos estarão estacionados no local, com representantes de vários estados brasileiros e também da América do Sul. A organização explica que a capital nacional do calçado também é referência na categoria. O berço nacional do Motorhome é aqui, em Novo Hamburgo. Esse é o principal motivo. E muitas fábricas estão aqui. Isso em meados de 1966, a primeira fábrica nacional foi aqui na cidade. Então esse é o intuito principal do evento ser aqui. É o berço do Motorhome, Novo Hamburgo. O campismo gera muitos negócios também. Isso faz um fator muito importante essa primeira feira. Gera, gera com certeza. Na verdade, o Motorhome começou e iniciou no campismo. Se não houvesse os primeiros de barraca, não haveria esse campismo, esse desenvolvimento de uma cultura e de um trâmite de valor agregado muito bom. Agora, hoje, o campismo no Brasil não está muito focado. Então essa feira vem trazer um foco específico a esse ramo, que é o campismo. Cerca de 10 mil pessoas poderão comparecer ao evento, com perfis variados e apaixonados por este hobby. Bom, o perfil é assim, são pessoas que realmente gostam do campismo, podem vir olhar o Motorhome, com certeza, mas que têm um certo interesse em ter uma vida diferenciada. Porque a vida do campismo é uma vida de doação. A pessoa tem um Motorhome, está ali dentro, a casa dele, naquele pedacinho de 25, 30 metros quadrados. Porém, o pátio é o mundo. Esse é o espírito do campismo. O prefeito Luiz Lauerman descreve a importância de eventos como este para a economia da cidade. Mais um processo de ampliação, de visitação à nossa cidade e também de estabelecimento, não só de novas oportunidades para o comércio, para o setor hoteleiro, para a gastronomia da nossa cidade, mas também para o setor de serviços e também para um determinado setor de comércio da indústria. Porque terão a oportunidade de interagir e comercializar com os visitantes das mais diferentes regiões do estado, do Rio Grande do Sul, nessa nova oportunidade de exposição que é o Motorhome e que atrai em torno disso também o setor de turismo. Para a FENAC, a diversificação de eventos é o foco da administração. Elie Verdesian, a importância de mais um evento aqui nos pavilhões da FENAC? A gente tem trabalhado desde o primeiro ano que eu assumi aqui, de diversificar os eventos. Nós tínhamos eventos focados no setor Correio Calçadista, FIMEC e Feira do Calçado. E a partir do momento que a gente viu o potencial do que a FENAC tem, são 30 mil metros de pavilhões, e no primeiro ano, lá em 2009, a gente climatizou os últimos três que faltavam, a gente começou a buscar eventos de outros setores. Hoje nós temos Feipete, temos Construçu, a Mostra Técnica aqui para dentro, tem a Sul Beleza. Então hoje nós temos, esse é o 15º evento, grande evento, que acontece na FENAC. Serão utilizados 12 mil metros quadrados dos pavilhões da FENAC, 70 expositores, e a primeira Expo Motorhome aqui na cidade de Novo Hamburgo será nos dias 25, 26 e 27 de novembro.